Alô rapaziada Gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz pêzinho, faz moleque Deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz pêzinho, faz moleque Deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe Rala, tchê e rala, tchê e ca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe Rala, tchê e rala, tchê e ca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver de seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver de seu umbiguinho suar Remexe pra lá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você grudar Cruda, 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 quero ver você mexer Quero ver você gruda Cruda, cruda, cruda Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz menzinho, faz boneco, deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz menzinho, faz boneco, deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver o seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Eu sou do sapatinho até um dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver o seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Eu sou do sapatinho até um dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ter você mexer, quero ter você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda